Elas andam mais charmosas, de visual novo. Praças, rotatórias e até os canteiros centrais de Goiânia, desde o ano passado, vem ganhando cuidados especiais. Faz a caminhada e depois entra no banquinho um pouquinho. Pra descansar. Pra descansar. Segundo a Companhia Metropolitana de Urbanização, a Comurg, todo o material usado na revitalização das áreas públicas tem baixo custo ou custo zero. A madeira dos bancos e da decoração vem das árvores condenadas que precisam ser cortadas. As plantas dos quatro viveiros da prefeitura. Os materiais utilizados de baixo custo, a maioria deles sem custo, inclusive, porque quase tudo é feito na própria Comurg, né? Reaproveitando materiais, a madeira dos bancos são feitos de árvores que caem e árvores que a gente retira. Esse canteiro aqui, que fica na Avenida 257, no setor universitário, ficou pronto há mais ou menos dois meses pra alegria dos moradores. Dona Maria de Lourdes está sentadinha aqui no banco novo, feito de madeira, aproveitada. O que achou do resultado, Dona Maria? Foi maravilhoso. Ficou bom, todo mundo está satisfeito. E todo mundo está fazendo caminhada, né? Cansa, senta um pouco, né? Como que era antes? Antes era feio, agora melhorou. Ela precisava de uma reforma mesmo? Precisava. Paulinho morou na região do setor universitário por 50 anos. Mudou há pouco tempo. Guarda boas lembranças do lugar. Hoje, quando vem visitar os amigos, faz questão de apreciar a avenida, que era bem diferente. Eu costumo dizer que eu sou o prefeito do setor universitário. E estou querendo voltar justamente por isso. A mudança está maravilhosa, principalmente essa avenida, a nossa avenida onde eu nasci, onde eu conheci Leandro e Leonardo. Está lindo, lindo, lindo. Desde 2017, 600 praças já foram revitalizadas em Goiânia, tanto em áreas nobres como na periferia. Essa aqui, em uma área carente do Jardim Goiás, ainda falta ser concluída. Mas já tem deixado muitas crianças e adultos animados. A gente está tendo a alegria de sentar na porta de casa, para estar apreciando a praça. Mas não suja, limpa, bonita. Fica mais bonita, né? É diferente, né? A gente está utilizando, tem várias praças, várias rotatórias. Nós temos os nossos próprios viveiros, as plantas ornamentais, as flores são produzidas por nós mesmos.